Olha, você fala, fala, mas até agora você não conseguiu me convencer da sua necessidade de trabalhar. Olha, discurso de mulher moderninha, independente, não me convence. É você que tem que me dar um motivo coerente pra não trabalhar, Gustavo. Eu não tenho que te convencer de nada. Olha, eu vou procurar um trabalho, sim. Se não for lá na escola de arte, vai ser em outro lugar. Eu me formei, falo muito bem o inglês, o francês. Deve servir pra alguma coisa. Me dê mais besta. Eu nunca fiz nada na vida. O que é que há? Tá querendo arrumar sarna pra se coçar? Você sabe que esse assunto me incomoda e insiste. Então me dá um motivo que me impeça de trabalhar, que não seja esse seu machismo idiota, Gustavo. O Tidinho. Meu amor, o Tidinho. É uma criança indefesa, precisa muito de você, meu amor. O que é que há? Vai largar na mão da babá, vai? Vai enfiar numa creche, vai? Obrigado, hein? Ô, meu amor. Quando a Nina nasceu, eu era muito jovem. Mas mesmo assim, eu nunca esqueci que eu tinha uma filha pra criar, pra educar. Olha, eu perdi uma fase muito importante da minha vida, me dedicando totalmente a ela. Você perdeu? Como assim perdeu? O que que é? Tá arrependida? Foi um grande sacrifício? Escuta. Márcia, se dedicar aos filhos, ficar ao lado dos filhos, não é perder não, é ganhar. Não, e ganhar muito. Não foi isso que eu disse, Gustavo. Eu só tô lembrando que mesmo muito jovem, eu nunca deixei de me dedicar à minha filha. E não vai ser agora que eu vou deixar de me dedicar ao Tidinho. Aliás, aos dois, né? Porque ela na adolescência também vai precisar de muita atenção. Sim, mas não faz nada além da sua obrigação de mãe. Não dá pra conversar com você. Olha, pronto. Essa é a sua frase preferida, não é? Quando não tem mais como explicar, você encerra o assunto como se eu fosse o culpado. Se eu soubesse que a gente ia sair pra jantar pra eu me aborrecer, não teria saído. Olha, eu também não saí pra me aborrecer, nem pra aborrecer você, ô Márcia. Peraí, desculpa. Desculpa. Vem cá, Márcia. Peraí. Olha, você sabe que eu te amo. Vem. Você é a mulher da minha vida, Márcia. Eu te adoro. Eu te adoro. Vem. Não fica assim, vai. Peraí. Não sai pra me aborrecer, nem pra te aborrecer. Não fica desse jeito. Estamos conversando. Estamos conversando. Eu tenho o meu ponto de vista. A gente tem que chegar num acordo. Olha, honestamente, sinceramente, eu acho que não é necessário. Não precisa. Não é necessário que você trabalhe. Você entendeu? Não tem necessidade. Não te falta nada. Você sabe por que que não nos falta nada, não é, Gustavo? Você ganha bem. A gente tem uma vida bacana, confortável. Mas se não fosse a mesada que o meu pai me dá até hoje, eu certamente não poderia desfrutar de certos caprichos. Pelo menos, não frequentemente, não é? Então, eu acho melhor a gente mudar de assunto. Isso. Vamos, Tássia, vamos mudar de assunto. Esse é o meu medo. Quando o único assunto do casal são os filhos. Se não se fala nos filhos, não tem outro assunto. Acho que é porque o casamento já foi pro buraco, não é? Tá achando que esse é o nosso caso? Não falamos mais sobre nós, Gustavo. Só sobre os filhos, os filhos. Não falamos mais sobre nós, Gustavo. Oi. Não precisa nem dizer que foi você que fez essa gracinha no banheiro, né? Tá na cara. Alguma mentira, por acaso? Galinha, por quê? Porque eu não saio com você, é isso? Galinha, porque você sai com todo mundo, menos comigo. Você dá mole, Jorge. Você dá muito mole. Para os garotos, isso não tem importância. Para as garotas, sim. Você parece o seu pai. Muito obrigado pela parte que me toca. Nada mais natural. Ele é meu pai. Não, não. Eu tô falando na questão da idade. Essa coisa de homem pode, mulher não. Homem é livre, mulher não. O que é isso? Isso é pensamento de velho, Jorge, de quem tá por fora do que tá acontecendo no mundo. Bom, Sandra, tudo bem. Muito obrigado pelo sermão. Mas eu tô com sono, preciso dormir. Vai, já tá tarde. Por que você é tão inconstante? Hein? Tão volúvel? Lá em Petrópolis? Tava de um jeito aqui, outro. Eu não me comporto do mesmo jeito todos os dias. Aliás, ninguém se comporta. Mesmo no amor? Ninguém aqui falou de amor. Quando você dorme comigo, é só pra se divertir? É só porque você me acha fácil? Não, Sandra, olha, desculpa. É claro que eu não quis dizer isso. Você sabe, eu respeito muito você. Eu quero que você me respeite menos. Sandra. Sandra, a gente tem uma relação de irmão, cara. Isso não é verdade. Não é verdade, Jorge. Você enfiou isso dentro da sua cabeça pra se defender. Tudo bem, a gente foi criado junto. Mas a gente nunca se tratou como irmão. Nunca. Senão... Senão a nossa relação não teria sido possível. Tudo bem, Sandra, tá ok. A gente não tem uma relação de irmão, mas a gente também não tem uma relação de namorado. É que era... A gente criou uma relação sem precisar sair de casa. Fomos criados em quartos próximos, um do lado do outro. A facilidade criou a possibilidade. Será que não dá pra entender, Sandra? Pelo amor de Deus, quando duas crianças, um menino e uma menina, crescem juntos na mesma casa, eles estão sujeitos a uma relação que... Sei lá, sabe? Um menino e uma menina. Depois, um rapaz e uma moça. E agora um homem e uma mulher. E a gente percorreu todo esse caminho junto. Tudo bem, Sandra, você tem razão. Aconteceu. Acontece. Às vezes acontece. Mas não vai passar disso, você sabe. Melhor desistir. Agora sai, por favor. Eu preciso dormir. Eu tô... Eu tô exausto. Minha cabeça tá estourando. Eu tava num barulho infernal. É... É só bater a porta. Deixa que eu desligo o som. Boa noite, Sandra. Às vezes eu acho que você vai passar a vida inteira se apaixonando por mulheres virtuais. Como essa aí. Ninguém de carne e osso. Assim você não se compromete. Né? Boa noite. Boa noite. Então ele vai voltar? Não é isso? Um moço rico, bonito, vai voltar, vai assumir essas duas crianças que estão aí dentro da sua barriga e vocês vão ser felizes para sempre. Não foi essa história que você contou pra mim, Nanda? E se ele é rico, como você disse, ah, ele vai voltar com uma mala de dinheiro e quem sabe, ah, minha filha, quem sabe vai arrumar nossa vida? Ah! Ai, 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 pobre filha, pobre, 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 pobre. Não conheço ninguém mais pobre do que você. Com dois filhos pra sustentar, sem marido e com apenas 21 anos de idade. Como pode esperar da vida alguma recompensa? Como? Eu vou trabalhar. Mãe, assim que o médico me liberar, eu vou arrumar um emprego, eu vou ajudar aqui em casa. É mentira. Tudo que você fala é mentira. Os cursos que você fez, as viagens, os amigos, o namorado, tudo é mentira. As doenças que você teve lá, é tudo mentira. Mãe, olha, eu só quero alguns dias de paz pra eu ter meus filhos, tá bom? Depois eu tenho certeza que vai ficar tudo bem mais fácil. Vai ficar mais difícil, sua tonta. Muito mais difícil. Você vai ter que amamentar essas crianças, levar a médico e gastar, gastar, gastar. Porque filhos custam caro. Quando são crianças e quando são grandes. A vida inteira. E depois, os filhos, ah, os filhos inventam histórias, inventam o que querem fazer curso fora, o que querem melhorar, vencer na vida, não é? Um bom emprego. Filhos mentem, enrolam os pais. Algumas meninas ficam grávidas. Sem ter ninguém que possa ajudá-las. Assim, Nanda, são os filhos. Eu sabia que tinha alguma coisa escondida ainda na sua história. Eu tinha certeza. Porque a verdade, ela veio vindo, né? Veio vindo, veio vindo. Sem que você quisesse que ela viesse. Você sabe que esse cara se mandou? Não sabe? Eu vou te dizer. Porque ele não é idiota de cair no conto da barriga. Que foi o que você tentou dar nele. Foi por isso que ele se mandou. Não. Não. Não, não é verdade. É verdade, Nanda. Eu tenho certeza que é verdade. Mãe, eu não fiz isso. Eu não fiz de propósito, mãe. Eu juro que não fiz de propósito. E você acha? Ô, Nanda, você acha que eu vou acreditar em juramento seu? Me fala. Você acha? Não. Você tentou dar o golpe da barriga assim? E ele se mandou. Pois olha aqui. Fez ele muito bem. Entendeu? Nada, eu ainda não terminei. Nada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os bebês já podem vir? Olha os bebês, seus filhos. Oh, meu Deus. Ai, querida, menina. Ai, querida, menina. Tira, tira. Você tem câmera? Eu tô sempre preparada, porque as mães sempre querem, mas nunca sempre são prevenidas. Tira, tira. Você tá tudo bem, Helena? Como que tá o sangramento? Tá sangrando mais do que esperado. Me passa o Kelly. Mais um Kelly. Não sei se vai dar pra preservar esse útero. Eu tô sempre preparada. Eu tô sempre... Me ajuda. Espera, filha, calma, calma. Estamos cuidando de você. Estamos fazendo tudo o que é preciso fazer. Calma. Você salvou os meus filhos. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me salva também, doutora, por favor. Helena, eu vou entubar, vou passar anestesia geral e pedir sangue. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu também não posso perder mais tempo, porque eu tenho que tirar o útero. Doutora, se eu morrer... Providencie o material para esterectomia. Doutora, se eu morrer... Esquece dos nomes, doutora. Os nomes dos meus filhos. Os nomes dos meus filhos, doutora. Fala, meu anjo, estou ouvindo. Francisco e Clara. Francisco e Clara. Fala, meu anjo, está feliz, meu amor. Muito. Já escolheram o nome? Clara. Desde menina, sempre que eu sonhava ter uma filha, já tinha o nome escolhido. Clara. Clara. E Clara... Francisco e Clara. Cristina e Clara. Tchau, tchau. Isso que você faz, Marta não tem perdão. Claro. Você mesmo disse que eu sou detestável. Eu disse, eu disse que você era detestável agora há pouco, quando eu saí daqui. Só que agora, Marta, você também é insuportável. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Eu quero me separar de você, Marta. Eu quero ir embora. E se a Nanda quiser, ela também pode viver comigo. Ela e os filhos. Que bela frase para final de capítulo de novela. Linda. Tô comovida. Pois se separe de mim, se você quiser. E leve a filha, os netos. E se o pai da criança aparecer, fique com ele também. Porque depois de tantas mentiras, é bem capaz desse sujeito ser duro. Mais duro do que nós. Eu tenho certeza que a Nanda sustentava esse garoto com o dinheiro que eu mandava daqui com tanto sacrifício. Muito obrigado. Com licença. Por favor, senhor. Me diga, por favor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fizemos tudo. Tudo que era possível para salvá-la. Não conseguimos. Lamento muito, muito mesmo, dar essa notícia a você. Ainda mais com você, no seu estado, grávida. Eu estou muito, muito chocada, muito. Em 25 anos de profissão, nunca perdi uma paciente assim. Eu não posso entender uma coisa dessa. Ela estava bem, ela estava saudável, ela foi ao médico. Para mim não tem explicação. O que foi que aconteceu? Ela sofreu um acidente. Um acidente. E quando foi isso? Hoje. Um carro invadiu a calçada onde ela estava com outras pessoas. Parece que um ponto de ônibus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela veio direto para cá. E rapidamente. Mas já chegou aqui em trabalho de parto. Por causa do acidente, o útero dela quase rompeu. E foi levada para o centro cirúrgico. E conseguimos que as crianças nascessem. Até aí, sem problemas. Sem problemas aparentes, pelo menos. Mas depois da extração dos bebês, o útero não contraía de jeito nenhum. Foi uma luta. Uma luta. Ela sangrava muito e... Fizemos todos os procedimentos de urgência para estancar o sangramento, mas não adiantou. Nada. Nada adiantou. Eu não acredito. Eu não acredito. Foi tudo muito rápido. Muito agudo. Ela não respondeu a nenhuma das nossas tentativas. Massageamos o coração. Fizemos também a massagem para a cardíaca. Eu mesma fiz. Enfiei a mão por dentro dela até alcançar o diafragma. Massageei o coração dela. E de nada adiantou. Era como se... O corpo dela se entregasse. Tão jovem. Vocês... Conhecem a família? Eu... Eu sei que ela tem mãe, ela tem um pai, ela tem um irmão, mas... Eu não conhecia ninguém. Foi uma... Foi uma gravidez muito tumultuada. Quase sem recurso, longe da família. Ai, meu Deus, ela é tão novinha. Tão inexperiente. Ai, numa hora dessas, se estivesse com a mãe do lado, meu Deus do céu. É verdade, eu sei como é. Ela tinha um relacionamento péssimo com a mãe, ela sofria muito com isso. Vocês sabem onde eles moram? Eles são vizinhos de um irmão meu lá na Gávea. Precisamos avisar a família. Eu... Eu me encarrego disso, pode deixar. Eu vou, inclusive, tentar saber se ela tinha algum problema de coagulação. Preciso tanto entender o que houve. Se há algum antecedente na família que justifique... Tô arrasada. Tô completamente arrasada. Tô completamente arrasada. Tô completamente arrasada. Tô completamente arrasada.